Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Lógico que estamos todos bem, né? Depois das eleições para a presidência da Câmara e do Senado, que nós vimos ontem, nós não poderíamos estar melhor. Aliás, poderíamos estar melhor se nós tivéssemos pessoas realmente que nós pudéssemos escolher assim, mais alinhadas aos nossos pensamentos. Mas, infelizmente, nós não temos nenhum partido de direita sequer ainda no nosso país e nós temos que nos contentar com o que nós temos de menos pior na política, que foi o que foi eleito ontem, no caso do Arthur Lira para a presidência da Câmara e o Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Esses eram os candidatos menos piores. Tem gente que ainda não entendeu o que está acontecendo. Eu vi aí pessoas de direita criticando o presidente por estar agora alinhado ao centrão. Meus amigos, como eu disse, nós não temos um partido sequer de direita no Brasil. Vocês estão vendo a dificuldade que o presidente tem para criar um partido de direita, que é o Aliança pelo Brasil, que ele já tentou desde quando... desde antes de ser eleito, né? Ele vem tentando criar esse partido e até hoje não conseguiu. Se fosse um partido de esquerda, com certeza já teria sido criado. Mas o sistema impõe uma dificuldade muito maior para que nós possamos ter um único partido de direita no Brasil, pois todos os outros que temos são partidos de esquerda, extrema esquerda e centro. Nós não temos um partido partido sequer de direita. Então, então nós temos o que se contentar com o que nós temos hoje. O presidente, ele precisa governar e para ele governar, ele não consegue governar sem o Congresso Nacional. Tudo o que o governo vai fazer tem que passar pelo Congresso Nacional. Até as medidas provisórias, elas têm um prazo de validade e elas têm que ser votadas no Congresso Nacional, se não acontece como aconteceu nesses dois primeiros anos aí de governo, onde o Rodrigo Maia deixava caducar a maioria das medidas provisórias que o governo tinha baixado. Então, nós temos que entender, meus amigos, que é o que nós temos. Nós temos que nos contentar com o que nós temos. O presidente, para aprovar uma PEC, por exemplo, ele precisa de 308 deputados. E com quem que ele iria conversar? Com quais 308 deputados o presidente teria que conversar? Se é esses os 513 que nós temos lá eleitos democraticamente. Então, não tem outra alternativa. Não tem que ficar criticando o presidente por estar alinhado ao centrão. Ele não está alinhado ao centrão. O presidente está conversando com aquilo que ele tem disponível lá no Congresso, que são aqueles 513 deputados e os 81 senadores. Tirando ali a esquerda e a extrema esquerda, aqueles ali não tem conversa. O presidente não tem como conversar com eles, porque eles realmente são radicais e eles querem só falar em destruir o governo, em tirar o governo do poder. Então, com esses não tem que ter conversa. Então, o presidente tem que conversar com os menos radicais, que são aqueles de centro e uma minoria de direita que temos hoje no Congresso Nacional. Então, vamos falar então do resultado das eleições. Nós estivemos lá no Senado, então, o Rodrigo Pacheco foi eleito com 57 votos. A Simone Tebbit teve 21 votos. Então, foi uma eleição tranquila. O Rodrigo Pacheco, a gente não pode esperar muita coisa dele, porque eu não sei se vocês lembram, o Rodrigo Maia viajou para Belo Horizonte um dia para encontrar com a Carmen Lúcia e com o Calil para tratar da eleição do Rodrigo Pacheco. Então, o Rodrigo Pacheco é da turma ali do Alcolumbre. Não tem diferença, não tem muita diferença, não. Mas, enfim, a Simone Tebbit era aquela candidata que vinha ali chamando o presidente de machista, de fascista, racista e etc., se alinhando com o pessoal da extrema esquerda, com o pessoal do PT, do PSOL e do PCdoB. Então, foi eleito ali o menos pior. Para a presidência da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira teve 302 votos, enquanto o Baleia Rossi teve 145. Então, o Arthur Lira teve mais que o dobro do candidato do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, quando saiu o resultado, ele chorou copiosamente, copiosamente. Dizer para vocês que eu fiquei com dó do Rodrigo Maia, eu não fiquei, porque o Rodrigo Maia, tudo que ele fez de ruim para o país, ele teria que chorar rios, rios de lágrimas, para que nós pudéssemos começar a ficar com dó do Rodrigo Maia. O Botafogo está indo tarde. Na verdade, ele prejudicou demais o nosso país. E o Botafogo, por mais que tenha chorado ali, ele não convenceu ninguém, ele não comoveu ninguém. Ninguém ficou comovido com o choro do Rodrigo Maia. Nós tivemos também lá o Alexandre Frota e o Kim Catacoquinho. Esses aí, eles registraram suas candidaturas só para ter direito de usar o microfone para fazer o discurso contra o presidente. O Alexandre Frota, aquele ex-ator pornô, que foi eleito ali pendurado no presidente Jair Bolsonaro, como fez a Joyce Hasselman, ele agora está odiando o presidente Jair Bolsonaro, porque o presidente não conseguiu um cargo para ele. Ele queria cargo, ele queria ser ministro, na verdade. Parece que o Alexandre Frota não se enxerga, porque ele era para estar muito feliz de ser deputado federal, porque o cara é um analfabeto de pai e mãe. Se você ver o... eu não vou colocar aqui, mas se você buscar lá na internet o discurso do Alexandre Frota, ele lendo o discurso dele, é uma coisa patética. O cara é analfabeto de pai e mãe. Ele mesmo lendo ali, ele não consegue articular as palavras. O cara é ridículo, é um analfabeto e não merece nem a gente estar falando aqui sobre aquele indivíduo. Agora, o Kim Catacoquinho é um outro que estava sumido e registrou sua candidatura também, para ter direito a usar ali os dez minutos do microfone para fazer a sua hipocrisia, né? E o Kim Catacoquinho também, todos se lembram ele comemorando a vitória do presidente Jair Bolsonaro, inclusive dormiu lá na casa do presidente do Rio de Janeiro, no dia da vitória da... na eleição do presidente. E o Kim Catacoquinho também é um outro que esperamos que, nas próximas eleições, em 2022, também não seja eleito, porque é um indivíduo deplorável. Mas voltando ao que interessa, então, o Arthur Lira, que era o candidato que o presidente estava apoiando, né? É o menos pior lá na Câmara, ele foi eleito com sobras, eu até disse que ele teria ali por volta de 300, 300 e poucos votos, ele ficou ali com 302 e está eleito, é o presidente da Câmara e o primeiro ato dele foi dissolver o bloco que o Rodrigo Maia tinha formado. Não se fala, a imprensa não está nem falando o bloco do Baleia Rossi, está falando o bloco do Rodrigo Maia, né? Porque ali o Baleia Rossi era o poste do Rodrigo Maia. Então, o que aconteceu? Eles entregaram lá, eles foram registrar o bloco depois do horário estipulado, que era até meio-dia de ontem, né? E o Rodrigo Maia, mesmo assim, aceitou, ferindo o regimento interno da Câmara e, inclusive, o próprio regulamento que ele estipulou ali, o horário, né? Que era até meio-dia e hoje teremos, então, novas eleições para os cargos da mesa diretora e ali é onde ele é formado também quem vai liderar as comissões. Então, são cargos muito importantes, são tão importantes quanto o cargo de presidente da Câmara. E hoje, pelo que tudo indica, a oposição ficará quase sem nenhum desses cargos. E a oposição, como todos nós conhecemos, já correu para o STF para ver se encontra ali um Gilmar Mendes, um Lewandowski, um Dias Toffoli para fazer aquilo que eles perdem lá no Congresso, eles vão lá no STF para tentar ver se eles conseguem ganhar o tapetão. E todos nós sabemos que o STF hoje é uma terceira casa legislativa, né? Nós temos a Câmara, o Senado e o STF virou uma terceira casa legislativa que é acima dessas outras duas casas. O STF tem legislado e a palavra final sempre é deles. E não se espante se o STF tomar uma decisão favorável à esquerda para que seja, então, acatado aqueles atos ilegais que o Rodrigo Maia fez ontem. Não se espante se o STF acatar o recurso da extrema esquerda. Mas, enfim, meus amigos, não é aquilo que a gente gostaria que fosse, mas conseguimos fugir do pior, que seria a eleição do Baleia Rossi e a eleição da Simone Tebbit. Agora vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Vamos ver hoje como que vai ficar, então, a disposição das mesmas diretoras, que será de extrema importância. E se nós conseguirmos ali uma maioria, pessoas mais alinhadas ao governo, com certeza o Brasil começará a decolar. Então, meus amigos, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, deixe o seu like e que nós tenhamos todos uma semana abençoada por Deus. Tchau!